Cadê os filhotinhos dela? Um tá aqui! Acho que ele tá com fome! O que o filhotinho come? Acho que ração! Não pode! Miojo! Não pode! Bolacha! Não pode! Ah, então deixa ela aí no chão que a mãe dele vai dar a mamar! Cuidado, gata! Que gata louca não sabe ser mãe, não!